Olá, bom dia! Meu nome é Sullivan França e estamos começando mais uma edição do programa Foco e Gestão desse sábado, dia 27 de maio. Se pararmos para pensar, já estamos quase em junho e já já é o segundo semestre. Realmente aquela máxima que todos dizem que o tempo voa nunca pareceu tão real como ultimamente. E por que será que essa sensação só aumenta ano a ano? Será que sou só eu que sinto isso ou é uma sensação generalizada? Pelas conversas que tenho com todas as pessoas diariamente e sempre observando outros ao redor, eu vejo que de fato todos nós estamos sempre ajustando o tempo às nossas necessidades. E claro, tem a questão do relógio girando. E a qualidade do tempo que empregamos em nossas tarefas diárias é bastante importante. Por isso, o Foco e Gestão quer sempre levar para você o que há de melhor quando o assunto é você e sua carreira. Hoje vamos mergulhar em universos interessantíssimos. Vamos saber tudo sobre as startups. Você sabe o que são startups? Como funcionam? Quais são as etapas? Quem são os anjos? Termo usado para quem é da área e todas as etapas desse modelo de negócio. Vale dizer que muitas empresas gigantes hoje eram startups ontem. Portanto, se você quiser saber tudo sobre o tema, você tem que ver o programa, porque vai ser uma verdadeira aula sobre startups. Além de saber sobre as startups, vamos ainda entender como se dá o processo de RH dessas empresas. Interessante, não é mesmo? Hoje se fala muito sobre esse ambiente disruptivo. Vamos entender então como é que no dia a dia se dá o papel do profissional frente a esse modelo de negócio que tem movimentado milhões, bilhões em todo o mundo e trazido ferramentas inovadoras que incorporamos rapidamente as nossas vidas. Também vamos falar sobre os jogos de escape, as salas de enigma. Vamos ver de perto como muitas empresas acabam usando o local de forma bastante lúdica para estimular os seus colaboradores. Vamos também receber um dos maiores publicitários do país, o Washington Oliveto. O programa está imperdível. Não saia daí. Vamos agora às notícias do Giro no Mundo. Delivery por drones. A IBM patenteou uma tecnologia que permite o uso de drones para delivery de produtos. Além de garantir a entrega para o consumidor, a tecnologia permitirá que os drones passem encomendas para os outros no meio do voo, possibilitando maior agilidade para a entrega de produtos. Com esse sistema, o usuário saberia com mais precisão onde seu pedido está. A empresa estuda comunicar seus drones com as dos clientes, para agilizar ainda mais o sistema de delivery. As semanas anunciamos os drones táxis. Agora são as entregas por drones que podem se conectar com outros drones. Ou seja, se você está lá sem fazer nada, de repente, mas quer saber se aquele livro que você comprou está chegando ou não. Pensa bem, você vai até o quintal, olha para cima, ou vai na varanda do seu apartamento, olha para cima e coloca o seu drone para voar. Só para certificar se o seu produto está chegando ou se está a caminho, de repente. É brincadeira. Quer dizer, parece brincadeira, mas é o que as gigantes de tecnologia estão anunciando. Travelmate. Uma startup norte-americana promete revolucionar as bagagens usadas em viagens. A empresa está desenvolvendo uma mala equipada com inteligência artificial que segue o dono em aeroportos ou outros lugares. A Travelmate, nome dado para a inovação, detecta obstáculos no caminho e sabe ajustar a sua velocidade ao de seu proprietário. Além disso, você pode carregar seu celular usando a bateria do dispositivo. Interessante! O problema é se a bagagem resolver seguir outra pessoa com o mesmo aplicativo. Ou você olha para o celular ou você fica de olho na mala. Ainda bem que não é necessário avisá-la dos obstáculos. Eu fico imaginando em um desses aeroportos gigantes você tendo que correr e desviar de muitas pessoas para não perder a sua conexão e a sua bagagem correndo atrás ou ao seu lado. Deve ser no mínimo curioso e engraçado. Papel feito de pedra. Muitas alternativas para o papel feito à base de celulose estão surgindo. Dois empresários criaram na Austrália uma alternativa bem diferente. Um papel à base de pedra, que é feito de cálcio e pequenas pedras trituradas. O papel é diferente do tipo mais comum, pois é mais difícil de rasgar e tem uma textura diferente. E não molha quando em contato com líquidos. A empresa desenvolvedora garante que todas as canetas funcionam normalmente nesse material. Veja você. Ora falamos de mais e mais tecnologia. Naves, objetos que nem imaginaríamos que fossem chegar com tal sofisticação tecnológica. E ora, há pesquisas e produtos que nos remetem aos primórdios. Pensa que só o fogo que a pedra em atrito produz? Não, não. Pelo visto, agora, fogo e papel também. Solo de Marte. Um grupo de engenheiros descobriu que o solo de Marte pode ser muito útil para a construção. A terra do planeta vermelho pode ser compactada e transformada em tijolos sem a ajuda de nenhum outro ingrediente. A descoberta foi feita quando pesquisadores usaram um martelo compactador de alta pressão em um solo similar ao de Marte. A informação pode ser útil para os primeiros exploradores do planeta. Bom, eu já estou animado com essa ideia de construir em Marte. Você já imaginou quanta economia você ia conseguir fazer usando a terra do seu próprio terreno para fazer os seus tijolos? Biblioteca Espacial. A NASA disponibilizou no mês passado uma verdadeira biblioteca espacial. O site, totalmente gratuito, conta com um acervo que reúne mais de 140 mil imagens, vídeos e áudios desde 1920. Há também um mecanismo de busca que permite pesquisar por planeta ou missão. Aplicativo, amigo. O Waze ganhou um recurso que lembra o motorista de acender os faróis ao entrar em rodovias. Após inserir o destino, o aplicativo envia um alerta a uma distância de 200 a 300 metros da entrada da rodovia. Vale lembrar que uma lei foi aprovada no ano passado e exige que o motorista mantenha os faróis ligados mesmo durante o dia. Está aí um excelente recurso que um app pode oferecer para todos nós que pegamos estradas pelo Brasil e pelo mundo afora. Mandou muito bem os gestores e funcionários da Waze de uma forma geral. Daqui a pouco um papo incrível. Você lembra da campanha do primeiro sutiã? Do garoto da Bombril? Do cachorro da Cofap? Um dos mais premiados, reconhecidos e admirados publicitários do país, o Oshito Oliveto. Conta aqui no Foque Gestão as suas histórias. Já, já. Não saia daí. Imagine o que você faria se pudesse escolher? Como começar o seu dia? Onde trabalhar? Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida. Vita Fine. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com quatro diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir! A SLAC é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da Elite do Coaching no Brasil. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Foco e Gestão. Você já ouviu falar das salas de Enigma? Ou jogos de Escape? Experiências indoor antes praticadas apenas entre grupos de amigos, esses jogos começam a ser adotados cada vez mais como treinamento em ambientes corporativos. Jogos que nos desafiam com situações cheias de mistérios, charadas e enigmas. É difícil acreditar, mas os games podem ter uma relação direta com o desempenho e a análise do comportamento dos profissionais de uma empresa. O que pode ser considerado diversão, agora conquista o mundo corporativo por meio de jogos coletivos como o Escape. O jogo de Escape é basicamente um jogo formado por enigmas e quebra-cabeças. Então, ele é um jogo completamente tátil e tende a ser 360 graus. Então, todo o ambiente é um ambiente temático, a turma é colocada dentro desse ambiente e eles têm até 60 minutos, normalmente até 60 minutos, para resolver esses enigmas e quebra-cabeças. Então, a sala, o ambiente todo, faz parte do jogo. O ambiente todo é o jogo. E aí, ele é formado basicamente por enigmas, quebra-cabeças. É um jogo que exige percepção do espaço para fazer conexões, que às vezes um enigma está em um ponto e o complemento dele está em outro, mas sempre criando uma associação de uma coisa com a outra. O jogo combina entretenimento e uma experiência sensorial indoor, que necessita do trabalho em equipe para ser bem-sucedido. Depois de uma pequena palestra, os participantes são colocados em salas que contam com diferentes cenários, como ateliê, quarto de hotel e até mesmo um cenário de terror. As companhias estão cada vez mais procurando empresas de escape game para testar seus funcionários. O jogo de lógica, agilidade e pressão desafia os participantes a desvendar enigmas para sair de dentro de uma sala em 60 minutos. Nós temos jogos que são de abstração visual, jogos de interpretação de texto, montagem, até mesmo criação de quebra-cabeças, inteligência espacial. Então vai exigindo várias habilidades que os funcionários podem apresentar. Nós temos três salas, cada uma com uma mecânica de jogo diferente, uma jogabilidade diferente. O objetivo é sempre o mesmo, você concluir o jogo em até uma hora, mas sempre com uma história e a jogabilidade diferente. Por ter uma meta e um prazo definido, é possível dizer que o escape tem muitas semelhanças com o ambiente corporativo, uma situação que estimula as pessoas a trabalhar sob pressão e apresentar resultados. Os jogos exigem muita comunicação e a cooperação de todos os envolvidos. Além de promover a ideia de interação maior entre os participantes, também é possível observar por meio do game quais são as possibilidades de desenvolvimento de cada um. pode ainda revelar características importantes de potenciais colaboradores na hora de recrutar e contratar novos profissionais. Na minha opinião, acho que a principal vantagem é que você vê os seus funcionários numa ação prática, fora do ambiente de trabalho. Eu acho que eles acabam agindo com muito mais naturalidade, até por ser um ambiente um pouco mais descontraído. tem um objetivo, assim como toda organização tem um objetivo também, particular, seja de curto prazo, de longo, aqui dentro do escape. Você tem um objetivo também a ser atingido, dentro de uma competição que não deixa de ser um ambiente colaborativo. Então, você vê muita similaridade com o ambiente corporativo hoje, fora desse ambiente. O escape é diferente de outros treinamentos, porque não existe certo e errado. A pessoa não sabe. Eles se envolvem no jogo. Eles realmente entram no jogo e esquecem até que estão sendo avaliados, esquecem o qual é realmente, assim, o que está por trás. Diferente de um outro treinamento em que você tem realmente muito bem estruturado. Você tem que aprender isso, você deve se comportar de tal forma. A grande diferença também do escape é que você aprende fazendo, pra depois ter as conclusões, né? Então, assim, depois, quando a gente volta, que a gente fala, legal, o que vocês conseguiram aprender com isso e tal. Diferente de um treinamento, às vezes, mais formal, em que eu ensino pra depois discutir, né? Então, é muito interessante nesse sentido, porque ele é muito mais prático e muito mais lúdico, muito mais divertido. Ele recomenda que quem empreender deve agir como dono. Segundo ele, toda vez que atuou como funcionário, colaborador de alguma empresa, sempre procurou assumir mais responsabilidades e riscos. E quando constituiu sua própria empresa, atuou como um empregado, com a humildade de um profissional que está aprendendo. Para ele, esse é o truque pra quem quer empreender. Ele também diz que toda aventura pode ser louca, desde que o aventureiro seja lúcido. É, sem dúvida, um dos mais admirados e respeitados publicitários do país. Como ninguém é perfeito, claro, temos que dizer aqui seu único defeito. É torcedor fanático do Corinthians. Eu sei que muitos vão discordar de mim. Gosto Oliveto, seja muito bem-vindo ao Foco em Gestão. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu estar aqui, apesar de você começar criticando a minha única qualidade. Mas vamos lá. Isso é comentário de São Paulino, mas se bem que São Paulino pode falar muito de futebol numa hora dessas. Oliveto, me diz uma coisa. A gente, nos últimos tempos, passou por uma revolução tecnológica. Muita coisa mudou, né? Entrou muitas mídias digitais. O que a mídia digital mudou especificamente na tua área de atuação? Como é que você vê essa revolução tecnológica? Olha, eu te diria o seguinte, a minha área de atuação, que é a comunicação, é pouco você chamar o que eu faço e o que meus colegas fazem de publicidade. Na verdade, o pacote é mais amplo. Muito mais do que publicidade. Ele se caracteriza por ser uma área repleta de dúvidas. A gente nunca praticamente tem certeza de absolutamente nada. A única certeza que a gente tem é que seja no mais histórico momento da idade do layout lascado. Ou seja, nos dias de hoje, com toda a tecnologia, uma coisa continua sendo absolutamente fundamental. A presença da grande ideia. Se não tiver uma grande ideia, um folhetinho para distribuir no pedágio, ou numa coisa para entrar na televisão recentemente digitalizada, sem a grande ideia não acontece nada. O que mais mudou nos últimos tempos com a presença do mundo digital é que certamente a relação do comunicar, que tinha uma estrutura muito similar à relação de um diálogo, ou seja, eu comunicava e aquele receptor ouvia, ela se transformou, aliás, de um monólogo, ela se transformou num diálogo. Eu não simplesmente comunico, eu comunico, recebo e preciso responder e tem que ter essa interação. Eu tenho que ter, isso acontece. E é claro que numa agência como a minha W Macan, nós temos gente fazendo de tudo. Hoje, inclusive, eu não tenho praticamente ninguém na agência que seja única e exclusivamente analógico ou digital. Todos fazem tudo. É errado da nossa parte pensar ou acreditar que a mídia digital, essa revolução tecnológica, acabou barateando a mídia de uma certa forma, que ela é mais barata ou não? Sim, esse raciocínio é errado. Aliás, um dos erros que a garotada do digital cometeu quando começou a se implantar foi dizer que ia custar menos. O ideal é provar que é muito bom. E hoje, inclusive, o mundo é todo. Você dizer que você é digital numa empresa de comunicação é mais ou menos você dizer que tem eletricidade na sua casa. É a lição de casa, é o básico? É o básico. Agora, sem dúvida nenhuma, o que vai acontecer cada vez mais é a interligação de todas as mídias. É muito difícil que morra o já existente. Quando ele está bem feito, ele continua existendo. Mas as coisas vão se agregando. Até que ponto você vê, o que teve de positivo que você vê como positivo nessa mudança digital, nessa virada de chave? Muita coisa, muita coisa. Bom, você tem... A primeira coisa é que o progresso tecnológico, ele tem uma coisa fascinante, que é a possibilidade da materialização de qualquer ideia. Vamos pensar que o gesto de comunicar é um gesto onde o conteúdo tem que ser muito forte e a forma é a maneira que você tem de expressar aquele conteúdo. Há muitos e muitos anos atrás, sem o mundo digital, com outras características de produção, eu criei um comercial de um iogurte, que tinha mel no iogurte. E era um comercial muito, muito simples, como são normalmente as melhores ideias. Era um potinho de iogurte, daquele iogurte, e a locução... O iogurte era da Chamborsi, uma empresa que já era da Nestlé, depois foi incorporada. E a locução dizia assim, iogurte com mel da Chamborsi. E aí você ouvia um barulhinho, fazia assim, e se aproximava uma abelha que encostava na palavra mel e ficava no potinho, e o locutor continuava com mel mesmo. Olha, para a gente conseguir produzir aquilo que era filmado, nós tivemos que pegar um, entre aspas, adestrador de animais e de abelhas, inclusive, que estudou maneiras de fazer aquilo e tal, descobriu um pozinho que se fosse colocado na embalagem do iogurte atrairia aquela abelinha. E aquele take foi filmado milhares de vezes com erros até se chegar num resultado razoável. Hoje, qualquer criança de seis anos de idade faz isso no seu iPhone. A gente sabe, você recebeu vários prêmios. Qual prêmio você ainda almeja? Olha, eu recebo muitos prêmios porque eu estou há muito tempo nesse negócio, desde os 18 anos de idade. E eu tive o privilégio de ser o primeiro ganhador de muitos prêmios, como o primeiro leão de ouro da propaganda brasileira, ou o primeiro profissionais do ano da Rede Globo e Televisão. Agora, recentemente, eu fui o primeiro não anglo-saxão a entrar para o All of Fame no clube em Nova Iorque, onde tem gente da comunicação e do design, como Steve Jobs. Então, é uma honra. Mas a verdade é a seguinte, eu acho que os prêmios, primeiro, no início da tua vida profissional, eles são fundamentais para te transformar em conhecido. depois, eles vão te dando a possibilidade de trabalhar com maiores seguranças, porque os teus clientes, como você é reconhecido pelos prêmios e tal, a tendência é acreditar mais em você. Traz mais credibilidade, traz mais... Com o passar do ano, você naturalmente vai ficando mais maduro, menos deslumbrado com os prêmios, e aí percebe que o grande mérito das premiações consiste em criar uma memória da atividade. E aí, daqui a alguns anos, quando um jovem estudante de comunicações quiser ver o que foi feito de bom no ano 2017, ele vai olhar as premiações e vai dizer Puxa, teve isso, teve isso, teve isso. Tem alguma empresa, Orston, que você gostaria muito de ter feito um comercial para eles ou um produto e você não teve essa oportunidade? Eu tive o privilégio de trabalhar com muitas categorias de produtos. Eu que fiz tantas campanhas conhecidas, famosas, badaladas, premiadas, não fiz na minha vida profissional uma grande campanha de cerveja popular. Não fez nenhuma de cerveja? Eu não fiz e quando fiz, fiz mal. Eu fiz uma circunstância de uma grande cerveja, ainda a Antártica, mas naquele momento a Antártica passava por transições que culminaram na sua venda. Eu criei uma boa campanha, mas não tive personalidade o suficiente para brigar por ela, para não incomodar os dirigentes da Antártica, que eram senhores de mais idade. Eu acabei aceitando algumas contra-seções que foram ruins para a campanha, o trabalho foi desandando e eu acabei fazendo um mau trabalho. O Foco em Gestão faz uma pequena pausa e volta daqui a pouco com a continuação da entrevista com o Orson Oliveto. Não saia daí! Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia, onde trabalhar. Imagine se você pudesse ter mais tempo. O que você faria? Viva a vida! Vita Fine O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade, experiência personalizada, com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com quatro diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir! A SLAC é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da elite do coaching no Brasil. Nós voltamos agora com mais o bloco do Foco em Gestão e nós estamos entrevistando o publicitário Washington Oliveto. Washington, uma vez eu estava conversando com um assessor de imprensa e ele me disse o seguinte, Sullivan, tem alguns produtos que é muito difícil fazer assessoria de imprensa. é muito difícil conseguir matérias, entrevistas em cima de determinados produtos. Eu imagino que isso deve acontecer também na publicidade. Tem produtos que é muito difícil conseguir construir um comercial, uma imagem do produto e transmitir um recado? Existem lados diferentes disso. Eu optei na minha vida profissional desde o início por trabalhar só para a iniciativa privada. Eu nunca fiz campanhas políticas nem de empresas de governo. costumo brincar dizendo que esse foi um ótimo dinheiro de não ganhar. E quando eu falava de campanhas políticas, eu dizia, olha, eu quero fazer campanhas de produtos que o consumidor possa devolver se ele não gostar. E com políticos isso não acontece. Então eu me direcionei só para a iniciativa privada. É muito curioso, porque é claro que existem alguns produtos que as pessoas imaginem e dizem que isso deve ser muito difícil de anunciar. Acontece muito frequentemente com a gente de você ir trabalhar com alguns produtos que parecem fáceis e depois as soluções ficam difíceis. E alguns que ficam difíceis, ficam fáceis parecendo difíceis. É claro que o que a gente precisa são bons briefings. É muito difícil você fazer uma boa publicidade quando o briefing é meio assim, faz um anúncio aí. Ou como quando o produto não tem diferenciais. Claro que tem coisas que tem poucos apelos, isso dificulta. Quando você pega um produto que é pouco carismático, que não preenche o universo de interesses e sonhos das pessoas. Porque as pessoas não compram cosméticos, compram ficar mais bonitas. É o que o produto vai trazer. O que ele agrega? Agora, eu já me surpreendi fazendo boa publicidade de produtos que pareciam verdadeiramente impossíveis. Eu lembro do início da minha vida profissional, existia uma empresa grande aqui em São Paulo, uma empresa de construção chamada HidroService. E essa empresa, que era do senhor Henri Maxoudi, que depois montou o hotel e tal, essa empresa construía pontes, participou da construção da ponte Rio Niterói, construía coisas gigantescas. E ela queria que o grande público soubesse disso. Teoricamente, isso podia ser um assunto árido. E a gente resolveu fazer uma campanha como se o que eles fizessem fosse a coisa mais corriqueira do mundo. E tinha o Mundial de 1974 que ia começar. Aí, no dia do Mundial de 1974, a gente fez um anúncio que dizia assim, tinha uma foto do grande estádio da Alemanha, que ia ser aberto no Mundial, e o título do anúncio era assim, joga futebol? Gostaria de construir um estádio como esse? Ligue para HidroService, telefone e tal. Como se aquilo fosse corriqueiro. Se fosse simples, né? É, naquele mesmo mês foi inaugurada a ponte Rio Niterói. E nós fizemos anúncios assim, HidroService dá parabéns ao pessoal que está inaugurando a ponte Rio Niterói e avisa que aceitem encomendas de pontes iguais ou maiores, telefone e tal. Então, você vê que a gente transformou um fato teoricamente difícil, distante, num fato próximo e corriqueiro. E simples, um recado simples, mas de certa forma marcante. Sem dúvida nenhuma. Toda a tua trajetória, toda a tua carreira, qual foi o comercial que mais te marcou? Como você não esperava que ia ser o sucesso que foi, ou esperava, e aquele que você se orgulha de dizer sempre? Olha, por estar há muito tempo nisso e buscar muito a cultura popular, eu tive o privilégio de fazer muitas campanhas marcantes, desde o Garoto Bombril, que durou 35 anos e entrou para o Guinness, até a Menina do Primeiro Sutiã, ou o Cachorro da Cofap, ou os Casais do Unibanco, enfim, muitas. Eu sempre gosto das coisas mais recentes. O ano passado, a gente teve durante a Olimpíada um grande sucesso, que foi o Brá de Bradesco, que é uma coisa assim que, com a música se liga aí e tal, que caiu na boca do povo. Hoje, você lidera uma das cinco maiores agências do Brasil. Quais são os grandes desafios em liderar uma empresa de esporte? Olha, quando eu disse que aprendi muito cedo uma coisa fundamental na minha atividade, foi isso, que quando eu era empregado, eu tinha todo o poder, mas eu era empregado na DPZ, eu me comportava como dono, assumindo as responsabilidades de dono. E desde que eu passei a ser dono, como na W Brasil, hoje na W Macan, eu me comporto como mais um dos profissionais da agência, com humildade, um daqueles profissionais. Os grandes desafios em dirigir uma agência como a W Macan, que terminou o ano de 2016 em segundo lugar do ranking, portanto, é uma estrutura grande entre São Paulo e Rio, envolve muita gente, são desafios que sempre existiram no nosso negócio e que vão mudando com as mudanças tecnológicas. Mas eu te diria o seguinte, por exemplo, você conseguir disseminar a ideia de que é melhor ser coautor de muita coisa brilhante do que autor solitário de algo medíocre, é fundamental, porque assim você combate a competição interna, que é muito ruim para qualquer empresa, principalmente para uma empresa que congrega talentos. você buscar fazer uma empresa que tenha altos índices de felicidade per capita, é muito importante, é fundamental. Você ter a consciência de que em uma empresa como a W Macan, e na maior parte das empresas, mas em uma empresa de comunicações, isso é fundamental, você ter a consciência de que a administração do astral é tão importante quanto a administração do caixa, é outra coisa fundamental. Então, da somatória dessas coisas, é que você vai fazendo uma bela empresa. E vai vendo todos os desafios que vão sendo gerados aí ao longo da... Pensando que uma agência de publicidade, particularmente, ela é formada por pessoas. Nosso grande capital são aquelas pessoas. Então, ontem à tarde, quando eu saí da W Macan, eu não tinha dúvida nenhuma que eu estava saindo de uma das boas agências de publicidade do mundo. Hoje, quando acabar a nossa entrevista e eu voltar para lá, eu espero que ela esteja igualzinha, ou um pouquinho melhor. Mas, como depende de pessoas, não é uma ciência exata, né? Não é uma ciência exata, e certamente deve ser um dos grandes desafios. Washington, você diria que você escolheu a publicidade, ou você foi levado para a publicidade? Eu diria que funciona da seguinte maneira. Eu trabalho nisso porque eu sou assim, eu não sou assim porque eu trabalho nisso. O que acontece é o seguinte, eu tive o privilégio de aprender a ler e escrever muito cedo, com cinco anos de idade. Fui desenvolvendo o meu prazer pela leitura e, por consequência, pela escrita. E, na adolescência, eu queria muito trabalhar com alguma coisa que envolvesse escrever. Mas eu queria escrever para todas as mídias sem ter consciência da palavra mídia. Eu queria escrever para a rádio, o jornal, a televisão, tudo. Por outro lado, eu sou filho de um vendedor. Eu tinha muita admiração pelo trabalho do meu pai, que era um brilhante vendedor. O grande vendedor é aquele cara que sabe conquistar a confiança. Eu acompanhei meu pai, ele vendia pincéis visitando depósitos de material de construção e eu via que ele não precisava vender. Ele chegava e o pessoal dizia, vê o que está faltando e manda. Ele precisava vender, compravam? Compravam, porque ele tinha conquistado a confiança. Você diria que a curiosidade é uma característica importantíssima no publicitário? Fundamental. Eu sou curioso, nossa, eu só não abro bolsa de mulher porque é feio. Eu sou muito curioso, eu sou um curioso profissional. Falar em curiosidade, eu tenho uma curiosidade. Fala. Como é que funciona esse momento criativo? A gente, às vezes, vê compositores dizendo assim, para compor eu sento e começo a pensar e vou escrevendo, rabisco e faço. O publicitário, o teu caso específico, como é que funciona o teu momento criativo? Deixa eu te dizer, no caso da gente, basicamente é o seguinte, a publicidade, a criação da publicidade é uma atividade que você controla a hora de fazer, mas não controla a hora de não fazer. Mas eu tenho que ser profissional, eu não posso depender de inspiração. Eu não posso, em novembro, dizer para o meu cliente, daria para o senhor adiar o Natal para março, porque ainda não tive a ideia. Não tive a ideia. A minha atividade não é uma atividade artística, ela é uma atividade artesanal que se utiliza de elementos da arte para se expressar, seja uma fotografia, seja o cinema, seja a música e tal. Então, a gente se treina, se você tiver algum talento, eu uso uma palavra até um pouquinho mais cruel, eu digo que a gente adestra os nossos talentos, para controlar os horários de fazer. O que você não controla é o horário de não fazer. Pode acontecer de você estar de férias, já me aconteceu algumas vezes, passeando e ter uma ideia para uma campanha que você precisava fazer, ou ter uma ideia para uma campanha que você nem precisava fazer. Agora, a gente é treinado para trabalhar direitinho no horário comercial. E aí, como é que é o processo? O que você precisa é ser bem abastecido de muito boas informações. É o tal do briefing que você colocou anteriormente. do perfil do consumidor muito bem estabelecido. E uma série de coisas dessas. E, se possível, até de alguns possíveis caminhos a serem percorridos. Coisas que as áreas de planejamento nas agências buscam fazer. Austin, o Brasil vive um cenário hoje onde a Lava Jato já prendeu um monte de gente. A gente acredita, e pelo que vai vendo, que vai prender outros tantos aí pela frente. E você viveu um drama há 17 anos com o seu sequestro. Diante de tudo isso, diante dessas coisas que acontecem no país, o Austin Oliveto, ele ainda acredita no Brasil? Olha, eu sou muito brasileiro, né? Eu fiz uma agência de publicidade chamada W Brasil naquele momento, porque o país começava a viver uma expectativa de democratização. E eu me incomodava muito com o fato que, devido às maluquices feitas no governo militar, devido aos ufanismos artificiais, os ame ou deixe, eu te amo no Brasil e tal, muitos dos nossos símbolos, como a bandeira e como o próprio nome, passaram a ser um pouco rejeitados, particularmente pela intelectualidade. E eu me orgulho de quando eu fiz a W Brasil, uma empresa de vanguarda que não trabalhava para o governo, para isso e aquilo, eu tenho ajudado a reavivar o nome Brasil, no Brasil e no mundo, porque a empresa ganhou do prêmio, existe aquilo. Então, eu nunca vou desistir. Eu, quando tive aquele problema, em 2001, a primeira decisão que eu tive que tomar, quando acabou, depois de 53 dias, foi procurar mudar o mínimo possível. Até porque aprendi naquele episódio, não é mérito. Cada pessoa, evidentemente, teria um tipo de reação comigo, ou eu decido imediatamente, eu não funcionava. Então, eu não podia postergar a ideia de vou mudar ou não. Eu falei, não, vou continuar a minha vida, mano, vamos ver. A gente vê, às vezes, que algumas pessoas, diante de um cenário desse no Brasil, elas dizem assim, eu vou mudar do Brasil. Você diria que você não muda do Brasil, o Brasil que vai ter que mudar? Primeira coisa, o Brasil vai ter que mudar irreversivelmente. E eu tenho tido o privilégio de viajar muito, de ter contato com um monte de coisa. Eu tenho um casal de adolescentes que eu quero muito acompanhá-los estudando fora um período, mas eu pretendo estar sempre nessa minha postura de cidadão do mundo, muito brasileiro. Eu tenho agora, por exemplo, a minha prioridade é a W. Macan, mas eu fui convidado para dar uma assessoria criativa, uma consultoria criativa pelos meus sócios da Macan para a Europa, baseado em Londres. Eu gosto muito de Londres, eu acho Londres, quando está nos seus melhores momentos, eu brinco que Londres, nos seus melhores momentos, é a melhor Nova Iorque do mundo. E olha que eu gosto de Nova Iorque. Então, tem sido prazeroso ir de vez em quando para lá, dar uns palpites e tal. Washington, muito obrigado pela entrevista aqui no Foco em Gestão. Obrigado a vocês. É um privilégio estar aqui com vocês. Parabéns pelo programa. Quando precisar, conte comigo. Obrigado. Daqui a pouco você vai ver duas reportagens sobre startups. Como funciona o modelo de negócio dessas empresas e como é o seu modelo de gestão de pessoas. Não saia daí que o Foco em Gestão volta daqui a pouquinho. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia onde trabalhar Imagine se você pudesse ter mais tempo o que você faria? Viva Vida Vita Fine O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade, experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com quatro diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. A ISLAC é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da Elite do Coaching no Brasil. Estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Foco e Gestão. Quando os assuntos são bons, o entrevistado traz tanto conteúdo quando a gente percebe que já está chegando quase ao fim. Fim? Opa! Começo! Ou simplesmente, startup. Sim, você certamente já ouviu falar bastante das startups. Esse modelo de negócio pode ser definido como uma cultura e mentalidade de inovar em ideias existentes. Ou não, para resolver ou trazer soluções que mudam muitas vezes o rumo de diversas situações. Uma startup, na verdade, é uma empresa jovem que está apenas começando a se desenvolver. As startups são geralmente pequenas e inicialmente financiadas e operadas por um punhado de fundadores ou um indivíduo conhecido como anjo. Essas companhias apresentam um produto ou serviço que não está sendo oferecido em outro lugar no mercado. Nós fomos conhecer de perto e vamos trazer aqui para você o funcionamento por dentro das startups. Vamos conferir na reportagem? Hora de sair do escritório? É só pegar o celular e chamar o Uber. Férias? O Airbnb ajuda a escolher sua hospedagem em alguns cliques. E para guardar todas as fotos da viagem, é o Dropbox que entra em ação. Você sabe o que todas essas empresas têm em comum? São as famosas startups. Acho que hoje o conceito mais bem aceito de startup é que é uma organização, um grupo de pessoas, trabalhando num cenário de extrema incerteza e de alto risco, buscando um modelo de negócio que seja escalável e repetível. Parece confuso? A definição é bem simples. A startup precisa trazer uma ideia que resolva um problema de determinado público-alvo e que possa ser reproduzida em escala de maneira igual para todos. No Brasil, estima-se que existam hoje mais de 5 mil startups, todas sobrevivendo no mercado por meio da ajuda de investidores. Há quatro maneiras. Anjos, que apoiam os projetos em fase inicial, com envolvimento por meio de sociedade e capital. Venture Capital, participação societária, mas responsabilidades divididas. Investimento coletivo, diversas pessoas colaboram com cotas para viabilizar a ideia. Incentivos fiscais, com apoio da prefeitura ou editais públicos. Uma startup leva em média dois anos para começar a trazer clientes e lucro. No processo, a ajuda das aceleradoras e incubadoras. O modelo de incubadora é o modelo mais antigo no Brasil. Ele normalmente está ligado a um centro de pesquisa, ou uma universidade, ou um parque tecnológico. E ele sempre foi baseado em duas premissas. Um, a empresa ganha um espaço para ficar alocada. E a incubadora dá o suporte necessário para que essa empresa se desenvolva. A aceleradora nada mais é do que um investidor de risco. É como se ela fosse um investidor anjo, digamos. Então, ela aporta dinheiro na startup em troca de uma participação. Mas ela também traz toda uma metodologia, todo um know-how que ela tem para apoiar o desenvolvimento desse negócio. O volume de recursos aportados em startups tem crescido 30% ao ano desde 2011. Em épocas de crise, como é que o Brasil viveu recentemente, esse tipo de negócio inovador costuma crescer ainda mais. E não foram só as grandes metrópoles que abriram as portas para esse mercado. Cidades de médio porte, como Florianópolis, em Santa Catarina, Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e São José dos Campos, no interior de São Paulo, estão entre as melhores localidades para se instalar uma startup. Foi a atmosfera empreendedora de São Paulo que trouxe para a cidade uma startup que já começava a fazer barulho o Brasil afora. Diante de uma necessidade, uma viagem a trabalho que o Max, que é meu sócio, teve para a Europa, ele precisou de um hotel por um período mais curto. Ele fez uma viagem pelo leste europeu, então cruzou aqueles países bem próximos. E numa dessas escalas, ele precisou de um hotel por um período mais curto. E quando ele voltou, ele viu que não tinha nenhuma plataforma que trabalhasse nesse formato de sob medida, de hospedagem sob medida. Pronto! Era o que bastava para que os dois colegas cariocas colocassem em prática a ideia do hotelquando.com. A plataforma permite aos viajantes fragmentar a diária. Ou seja, você pode se hospedar por 3, 6, 9 ou 12 horas em vários hotéis do país. A solução foi lançada em 2014. O trabalho e a dedicação dos amigos deu certo. A startup já expandiu os negócios para a Colômbia e está de malas prontas para abrir as portas nos Estados Unidos e na Europa. A gente iniciou uma expansão agora para a Colômbia. A gente já está com um escritório em Medellín. Estamos iniciando o processo de abertura de empresa nos Estados Unidos. Já estamos vendo um escritório por lá. A gente já está cadastrando, na verdade, hotéis lá. Só que, por enquanto, o processo está sendo ainda em Medellín. Então, a equipe de Medellín na Colômbia faz a captação de hotéis da própria Colômbia. E, por enquanto, tem feito também dos Estados Unidos. Mas a gente vai abrir um escritório lá até final de junho. A gente deve estar abrindo um escritório já nos Estados Unidos. Esse ano a gente pretende já entrar na Europa. Até o fim de 2017, a startup espera crescer mais de 40%. O sucesso é comemorado com orgulho. E os diversos nãos pelo caminho são lembrados como aprendizado. Para chegar lá, o importante é acreditar na sua ideia e nunca desistir. Eu acho que a principal dica é essa. É você já aprender, já colocar o coraçãozinho de molho. Porque você vai receber muito não. Muito não. Então, esteja já certo disso. Então, se você tem uma ideia, se você quer ter um negócio, e você planeja em cima desse negócio, e você coloca no papel e você não. Você acredita. Por mais que seja muito difícil, você acredita que vai ser um negócio rentável. Então, você pode ter certeza que, por mais que você receba não, você acredita naquilo que você tem números para mostrar. Anotou tudo o que precisa para se tornar um empreendedor e começar sua própria startup? Entidades como o Sebrae e a própria Prefeitura de São Paulo oferecem oportunidades para quem quiser investir nesse caminho. Capriche na ideia, estude seu mercado e boa sorte. Essas empresas realmente revolucionam seus mercados. Tem uma estratégia de desenvolvimento acelerado e exploração sempre de áreas ainda não atingidas. Às vezes, nascem nas garagens, na reunião de um grupo de amigos, não tem quase nenhum recurso e sempre contam com suporte financeiro. O fato é que nomes como Uber, Waze, Snapchat e tantos outros nasceram de startups. E há startups também que têm 5 anos de idade e são startups ainda. Há pessoas que dizem que startup é um estado de espírito. Outros dizem que são empresas as quais se trabalha para resolver um problema onde a solução não é óbvia e o sucesso não é garantido. Vimos na reportagem que elas são uma realidade e estão crescendo em progressão geométrica e trazem soluções incríveis para todos nós. E falando ainda sobre as startups, vamos ver agora na reportagem como funciona a gestão de RH dessas empresas. Vamos mostrar qual a diferença e o papel do profissional que atua nesses locais. Vamos conferir na nossa reportagem? O dia a dia de um funcionário em uma empresa que segue moldes convencionais depende de muitos fatores. A entrega de resultados, o alcance de metas, a relação com os colegas e o gerenciamento dos próprios ganhos como salário, benefícios e impostos pagos direto em folha. São pontos em que o colaborador sempre busca o apoio do setor de recursos humanos para esclarecer dúvidas. Mas e quanto às startups? Empresas reconhecidas pela otimização de pessoal e dinamismo. Como são atendidas as demandas tradicionais de um setor de recursos humanos? Tales Gomes é o fundador e CEO da Singul, aplicativo voltado aos serviços de beleza. Ele explica que em uma startup a dinâmica de trabalho difere das grandes empresas e todas as metas são decididas em grupo, o que ajuda a criar o clima de proximidade. Bom, a Singul a gente faz uma reunião por mês formalmente para definir os OKRs. A gente não tem meta. A gente tem o Objective Key Results, que é algo que a gente roubou ali da Google, que roubou da IBM, que nada se cria, tudo se copia. E esses Objective Key Results é como se fosse uma meta macro, não meta micro, porque a gente não acredita em microgestão, tem muita conversa. Dificilmente você vai ver algum bom fundador de uma startup ter uma sala própria. No geral, ele vai estar muito próximo do time, então o time tem contato com ele o tempo inteiro e ele está naquele momento, ele avaliando aquela pessoa, vendo se ele pode dar um suporte ou não. A dinâmica entre empresa e funcionário tem algumas diferenças nas grandes corporações e nas startups. E isso se estende ao RH. O RH em uma startup é muito direcionado ao founder. O fundador acaba sendo o grande responsável por fazer o RH. Porque a gente entende que pessoas é o principal recurso que uma empresa tem. E mais do que uma grande organização, a startup tende a olhar a pessoa como de fato um recurso, e não como um número. Porque tem um número muito menor de pessoas, consequentemente tende a ter pessoas muito mais qualificadas, e essas pessoas são muito próximas dos fundadores e da liderança. O novo modelo causa estranheza, mas quando a ideia é boa, os funcionários percebem as vantagens de se trabalhar mais próximo ao empregador, podendo assim tratar dos assuntos diretamente. Eu recebo feedbacks muito positivos a minha vida inteira por esse estilo de gestão, e é por isso que a gente consegue pegar as melhores pessoas, as melhores empresas. Porque eles saem de lá com uma perspectiva completamente diferente. Quando entram aqui, tem um choque de realidade, um budget muito menor, mas tem um calor humano maior, ele trabalha mais próximo com as outras lideranças, tem um time muito inteligente, que em grandes corporações você acaba tendo uma pluralidade intelectual maior. Aqui você tem geralmente pessoas muito inteligentes trabalhando juntas por um propósito. Então fica muito diferente você trabalhar em busca de uma missão do que simplesmente trabalhar para cumprir meta que algum diretor ou gerente está impondo para você. Mais que inovação, o modelo é uma tendência. Cada vez mais empresas buscam o contato mais próximo dos funcionários e soluções mais rápidas para os desafios do dia a dia. Ressaltando assim a importância de cada colaborador da empresa se sentir único e receber a devida atenção. O grande dificultador de implantar esse modelo é que você precisa de gente muito boa. Gente boa é caro e difícil de manter. Ela precisa de autonomia, ela precisa ser remunerada para isso e principalmente ela precisa ser reconhecida. Em grandes corporações você tem um sistema imunológico da empresa que ela repele inovação e consequentemente ela repele aquelas pessoas que se despontam, geralmente vem das camadas do meio ou de baixo da pirâmide, querendo trazer alguma inovação disruptiva para a companhia. A companhia é treinada para não aceitar inovação disruptiva. O sistema imunológico da companhia repele inovação e repele inovação porque não tem uma gestão mais próxima do funcionário, que valoriza aquele cara que quer fazer alguma coisa diferente. Ele não consegue entender a ideia que o analista está trazendo para a companhia, não consegue entender o valor, porque o gerente simplesmente quer bater a meta dele e não quer mais trabalho, não quer sair do status quo. Vamos iniciar o nosso quadro O que, quando e como. O tema de hoje é automotivação. Você acredita no seu potencial? Sempre quer entregar o melhor trabalho? Não espera uma motivação de fora ou uma cobrança vinda de outra pessoa? Então você é alguém automotivado. Você sabe o que essa palavra realmente significa? A automotivação é o ato de motivar a si mesmo a partir de estímulos internos. Uma das teorias mais aceitas é que esses estímulos venham a partir do sucesso pessoal, ou seja, é consequência do que foi realizado de positivo em situações pessoais. E essa realização acontece de maneira fisiológica e em decorrência de necessidades sociais. Seja em uma meta pessoal ou profissional, alguém automotivado encontra meios por si próprio para alcançar o que almeja. E para isso, age como precisa. Sempre dentro dos seus limites. Corre sempre atrás do que quer e não desiste da sua meta. Vamos considerar que você quer chegar a um ponto desejado dentro da empresa ou até mesmo a um projeto pessoal de vida. O indivíduo com essa característica vai abraçar esse objetivo e vai alcançá-lo. Ele vai acreditar que é capaz de conseguir e que quer e vai chegar lá. Um funcionário que espera uma atitude motivacional de um superior ou de seu líder direto acaba dependendo de situações externas para mostrar vontade de crescer dentro da corporação. Aliás, acaba perdendo grandes chances de se mostrar engajado e capaz. Mas você deve estar se perguntando, como eu posso mostrar essa minha característica? É sempre bom o profissional focar nos objetivos. Por isso, precisa alinhar quais são as suas metas. Traduzindo, pegue um papel. Vamos lá. Escreve o que você deseja profissionalmente. Agora eu te pergunto, como faço para chegar ao meu ponto desejado? Use a sua automotivação para conseguir alcançar os resultados. Essa atitude depende inteiramente de você e é uma forma positiva de se trabalhar. Você não precisa do apoio do chefe, do seu líder imediato para te automotivar. Mostre-se útil. A automotivação é você quem faz. E é por meio dela que conseguimos ver quem somos e o potencial que temos para realizar os nossos melhores trabalhos. O foco e gestão deste sábado vai ficando por aqui. Obrigado por sua audiência. Eu espero que você esteja gostando do programa e dos assuntos que estamos trazendo semanalmente para você. Envie as suas dúvidas e sugestões por meio de nossas redes sociais, que aparecem agora na sua tela. Um ótimo fim de semana para todos e até o próximo sábado. Eu espero você aqui no Foco em Gestão na Record News. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto